Aqui a sétima Romaria das águas e da terra da bacia do Rio Doce, em Ináquio, na nossa marcha, na nossa peregrinação, nos nossos pés romeiros, as tantas cruzes impostas pelas mineradoras, aqui a presença mística de São Francisco de Assis acompanhando a marcha do povo, por uma ecologia integral. Ô, Nelly, companheira! Então, em fileira, por amor à pátria, máfria Brasil, que a gente está aqui em fileira na sétima Romaria das águas e da terra da bacia do Rio Doce, aqui em Ináquio. Aqui a presença do Centro de Defesa dos Direitos da Natureza, para dizer que a natureza tem direito também, não tem, Nelly? O que é preciso dizer, denunciar e anunciar hoje aqui na sétima Romaria, companheira? As queimadas, né? Nós temos que denunciar as queimadas, o desrespeito com a empresa, o uso de descartável, nós temos que acabar com o uso de descartável. A terra tem que respirar, nós precisamos respeitar o ciclo da terra. Águas para a vida e não para a morte. Aqui a companheira Sirlene também. Para a morte. Sirlene, o que é preciso dizer hoje aqui na sétima Romaria? Dizer que o testigo aqui reunido, em frente, tenha consciência de que somos comunidade um CDDN, inspirado nas potenciais, que somos comuns, estamos aqui anunciando, mas acima de tudo, lutando para que nossos oceanos e mares não sejam decósticos, anunciando que queremos clima para respirar e viver e não poluição para matar, anunciando que nós temos água, que é um dom, um fruto, um bem dado pelo criador e que hoje o poder político está tentando, principalmente, o governo de Minas Gerais, privatizar as nossas águas. Não! Nós dizemos não! Porque a casa, o mundo, o produto para todos e a água é um bem que não tem preço. não é um produto a ser usado por aqueles que corrompem, são os políticos e as federadoras que estão abrindo as veias da pele de Minas Gerais, trazendo morte, trazendo solidão, enfermidades. Nós anunciamos também, estamos aqui, continuaremos na luta, principalmente dentro de batido, onde as queimadas, o uso indevido, o próprio solo e acima de tudo, os cortes de ar, nós temos trazido muita tristeza, pois é na luta que a gente compra, a luta que nós estaremos defendendo. Então, pelos direitos da natureza, contra a privatização, a mercantilização das águas e da vida como um todo, hoje a gente tem que gritar também Fora Zema, não é, Silene? Fora Zema! Fora essa desgraça! Fora Zema! Hoje, dia 16 de junho, a gente aqui presente na sétima Romaria das Águas e da Terra, da Bacia do Rio Doce, com os movimentos populares, as pastorais sociais, os organismos da igreja, as comunidades eclesiais de base, dioceses aqui da Bacia do Rio Doce, também desde o começo até o fim, até o Espírito Santo, e a presença também dos parentes, dos povos indígenas. Parente, o que é preciso anunciar e denunciar hoje aqui nessa sétima Romaria? Olha, meu nome é Cacico Maiara, eu sou aqui do município de Assucena, ali perto do Rio Corrente, ali. Então, o que precisa ser denunciado é a reparação de bens que a BHP, mas e a Vale, comprometeu matar tantos povos e hoje coluíam nosso rio doce daqui, o Espírito Santo, tem de mariana o Espírito Santo e nada foi feito. A gente pede que o governo brasileiro recorra a esses bens que a Vale, a BHP, hoje, ela tem grandes mineradoras dentro do território brasileiro e isso é escanteado, o governo não dá posição, quem foi atingido, nosso Rio Doce não falta mais, né? E isso é a grande importância que ele pague por isso, nossa mãe terra está gritando, nossa floresta está gritando, não aguenta mais o massacre, esse desastre violento que essas mineradoras causam e nós podemos vir já pela nossa demarcação, nossa sétima. Demarcação? Já! Demarcação! Sétima Romaria das Águas e da Terra, aqui da Bacia do Rio Doce, e caminheiro e romeiro entre o povo, está o Padre Jean, que é secretário nacional da Campanha da Fraternidade da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Padre Jean, nessa sétima Romaria, toda essa beleza profética e revolucionária, o que é preciso anunciar e denunciar hoje? É preciso dizer sempre que nós somos todos irmãos e irmãs, porque somos filhos do mesmo pai e habitamos a mesma casa comum, nós não vivemos sem ela, ela vive sem nós, por isso nós precisamos cuidar da casa comum, porque dependemos dela para ser filhos e filhas de Deus e construir aqui o reinado dele. Padre Jean, a inspiração dessa Romaria vem da profecia de Isaías e da construção de um novo céu, de uma nova terra, com repactuação justa e participação popular. O que as lutas socioambientais têm a ver com a fé cristã, com a fé da igreja? Desde que o verbo se fez carne, tudo o que acontece nesse mundo diz respeito ao cristão. O nosso ser Vaticano II diz que as alegrias, as angústias e as tristezas do povo são as mais para deixar a terra e a água serem exploradas a exaustão, deixando rastro de por... Padre Jean, por onde passam as mineradoras predatórias, desgraçadas, desse capitalismo extrativista, só deixam rastros de destruição e morte? Como é que a gente faz? Dá para abençoar essas estruturas de morte ou não? De jeito nenhum. Deus não abençoa estruturas de morte. Ele é o Deus da vida e por isso nós estamos do lado daqueles que sofrem a lama, que sofrem a morte desse negócio predatório que é o capitalismo. também por cada um de nós que somos os atingidos e atingidas pela lama, pela lama do crime socioambiental de Pento Rodrigues Bundão Mariana. mas também neste lançamento juntaremos com a participação do nosso companheiro emprego, prende o banner que tem sido sempre para nós, este companheiro de luta e presença, estímulo para que continuemos vivos. Olá, companheiros e companheiras, aqui do Vale do Rio Doce, de toda a região de Minas Gerais e também do Brasil. eu, Gil Silene Mendes, em nome da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais, tenho a grata oportunidade de estar aqui junto com vocês, de fazer o lançamento do livro que chamamos de Caderno de Conflitos do Brasil 2023. É a 38ª edição do relatório de conflitos que registramos em todo o Brasil, dentre eles, os conflitos, as mortes, as violências do campo que nós registramos, principalmente no estado de Minas Gerais, as mortes, as violências causadas pela mineração. Então, nós temos a oportunidade, como Comissão Pastoral da Terra, nós somos os únicos que registramos esses conflitos de violência no campo e pedimos a contribuição de cada um de vocês, nas suas comunidades, nos seus regionais, que juntos com a Comissão Pastoral da Terra podemos fiscalizar todas as violências contra a pessoa, violência do campo pela terra, violência pela água causada pela mineração, pela ganância do agronegócio, pela ganância do capital contra os povos do campo. Nós precisamos enfrentar essas violências com a união de cada um de nós e que partiu também dessa organização da Romaria. Nós estamos na 7ª Romaria para denunciar todo tipo de violência contra a pessoa e contra os nossos povos do campo. Agradeço pela oportunidade e que tenhamos uma ótima Romaria, que daqui saiam frutos para acabar com a violência, por um mundo mais justo, um mundo mais fraterno e solidário. É o que nós fazemos enquanto Pastoral da Terra, sendo presença solidária e profética junto aos povos. Agradeço pela oportunidade e profética junto aos povos. Agradeço pela oportunidade e profética junto aos povos.